Música Tira bastante foco Estranhas mãos para cá, pai no nome de Jesus Estão pequenino, mãe, que nós queremos consagrar a ti Meu filho, na inocência, nós sabemos que mesmo assim O inimigo vai pelejar a humanidade dele, mas hoje Mais uma porta está se fechando Nós pedimos a tua bênção sobre ele Talvez papai e mamãe não tenham noção Do que o Senhor tem preparado para esse menino Mas já está tudo pronto Assim como Jesus foi apresentado, nós dedicamos ele a ti e a sua família Dizendo muito obrigado Ajuda o papai e a mamãe na criação E dá duas vitórias à família Em nome de Jesus Amém 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 O que é isso? Aqui também está a pequena Maria Eduarda Nós queremos também consagrar a ti Papai e mamãe Sente no coração também De entregar essa moça a ti Obrigado pela criação dela Guarda essa moça Eu quero profetizar Que eu estou diante De uma grande pregadora Que vai fazer toda a diferença Nessa nação e fora dessa nação Abençoa a vida dela Nós consagramos E acreditamos a ti Em nome de Jesus Amém, amém Calma aí mãe Hora da foto Amém 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 Amém